Você já ouviu falar em Juazeiro? Certamente que sim Mas no Juá Mirim Eu acho que não Esse aqui é um pé de Juá Mirim Produz uns frutinhos amarelos Mas no momento As flores As flores estão saindo Quem sabe não teremos Juá Mirim este ano Nasceu aí por acaso Vou conservar esse pé aqui Vou conservá-lo Para ver como é que fica Plantei uns pés de Juá ali Do outro, mas Não foram para frente Esse aqui nasceu de qualquer jeito Está aí Está aí crescendo Entre o pé de pinha e o pé de ninho Qualquer coisa Eu passo o facão no pé de pinha No pé de ninho e deixo só ele É uma planta daqui mesmo Resistente E vamos ver Está soltando suas flores